Dom Roberto Ferreria Paz, Bispo de Campos, no Rio de Janeiro, informou como a Igreja avalia a atual situação sobre a descriminalização do aborto no contexto da efetivação dos direitos humanos. Olha, nós seguimos com preocupação, mas sempre acreditando que é possível ainda aprovar o Estatuto do Nascituro, que se alinha perfeitamente com o artigo 5º da nossa Constituição e o artigo 4º do Pacto de São José de Costa Rica, que nós, em duas legislações, aprovamos. Então, se trata de ser fiéis e consequentes a um direito constitucional também. Dom Roberto Ferreria destacou ainda que é necessário combater as causas do aborto, principalmente nas áreas mais pobres do país. Com uma cultura em favor da vida, diminuindo toda a violência contra a mulher, dando a mulher condições para ser mãe, a família, sobretudo, tem esses três T que o Papa Francisco sempre defende. Não é trabalho, teto e terra, toda a família deve ter, todo o trabalhador deve ter seus direitos respeitados. Com isso, se garante a vida da família e o berço, justamente, das crianças, o berço do ser humano, que é a família. Ele também ressaltou que a igreja acolhe aquelas mulheres que não querem ter filho, através de um processo de adoção, uma forma de evitar o aborto. A igreja tem, de longa data, a experiência de adotar. Justamente, nunca permitiu à igreja que fossem jogadas as crianças no lixo, inclusive religiosas, que não se casam, sempre adotaram, para evitar a morte de crianças.